Por baixo da violência doméstica está a violência de género mesmo. E não é por acaso que a esmagadora maioria dos casos são violência sobre as mulheres. E violência sexual. E sobre as crianças também. E é uma violência muito sexualizada, eu diria que erotizada no mau sentido, porque ela passa pela violação em casal e passa por agressões verbais e agressões físicas que têm um conteúdo erótico, no sentido mais geral da palavra. E passam muito pela ideia de propriedade, pela ideia de disposição do corpo de outra pessoa, do corpo de outra pessoa estar à sua disposição. Passam pela ideia de honra, passam pelo medo, pela noção de que há qualquer coisa de errado com a mulher que necessariamente se vai manifestar. Uma sexualidade desbargada, o apaixonar-se por outro, o não gostar loucamente mais do marido e por aí fora. São coisas muito projetadas. Quando a gente lê as histórias de violência, os casos, quando eles são relatados, quer judicialmente, quer psicologicamente, são quase todas histórias de masculinidade psicopata. Quer dizer, uma projeção de coisas sobre o universo feminino absolutamente maluca.